Assim como outros municípios, Limeira terá que assumir os serviços de iluminação pública em janeiro do ano que vem. O Executivo ainda tenta recorrer na Justiça para que a Electro continue sendo a responsável pela manutenção dos postes da cidade. Se a Prefeitura assumir o serviço, o gasto estimado será de R$ 800 mil mensais, que totalizam R$ 9,6 milhões por ano. Um custo que deve ser repassado à população. Como o Jornal da Cidade mostrou no mês passado, o prefeito Paulo Radish alegou que as formas de cobrança ainda são estudadas. O secretário de serviços públicos explicou que outras duas audiências já foram feitas para discutir o assunto, mas não tiveram nenhum resultado prático. É uma decisão bastante importante. A gente está mexendo no bolso de todos os moradores da cidade. E isso é importante, então, que a maior parte da população esteja lá para debater com a gente e que a gente saia de lá com o melhor resultado e que atenda as necessidades do município. O recolhimento da nova taxa deverá ser feito na própria fatura enviada pela Electro, que continua sendo a concessionária de energia elétrica em Limeira. A diferença é que as 35 mil lâmpadas de postes e vias públicas, como praças da cidade, agora estarão sob responsabilidade da prefeitura. O secretário explicou que o gasto com energia elétrica de postes e prédios públicos já é bancado pela prefeitura e custa R$ 450 mil por mês. E que uma taxa adicional será necessária para novos investimentos em pontos escuros, como, por exemplo, no anel viário. O que me parece é que a população reclama muito do serviço prestado pela Electro. Para a gente mudar isso, nós precisamos de um recurso extra. É isso que vai se discutir. Vamos aumentar o valor aplicado na iluminação pública? É importante que se diga o seguinte, toda a contribuição da iluminação pública, ela vai ser depositada em um fundo especialmente criado para isso. E apesar da prefeitura ter anunciado a intenção de repassar esse novo gasto ao consumidor, o legislativo tem questionado por que a despesa não é arcada pela prefeitura. Já que, segundo o vereador Jorge de Freitas, os cerca de R$ 10 milhões que serão gastos anualmente não representam sequer 1% do orçamento municipal. A gente tem acompanhado, tem acompanhado os projetos, a resolução e eu acho importante que seja feita essa reunião, essa audiência. E nessa audiência o que seria bom decidir é que não fosse cobrado da população, que esse valor pudesse ser remanejado dentro do orçamento do município. E vamos aguardar esse projeto, se vir realmente cobrando da população, vamos propor emenda no sentido de que não seja cobrado um centavo da população. A prefeitura tem um gasto hoje de aproximadamente R$ 450 mil com a Electro, sendo R$ 400 mil, aproximadamente R$ 400 mil de consumo de energia e R$ 40 mil a título de manutenção das luminárias e troca de lâmpadas. Esse valor está previsto no nosso orçamento. Então, mais do que isso, nós não temos condição de arcar nesse momento. O secretário admitiu, porém, que cortes em outros setores da prefeitura são possíveis para que o executivo pague pela manutenção das vias públicas. Ele até pode ser feito, mas também dentro de uma discussão com a população para que a gente faça um remanejamento. Algum setor da prefeitura teria que ter um investimento menor para que a gente consiga incluir esse gasto com a iluminação pública.